Tenei na teu corpo moreno Tem fruta madura do mato Tem canto de passarinhos Tem flores também tem espinhos Tem mansidão de regado Menina teu corpo é loucura É tempestade e ternura Que tento ganhar não consigo Risco meu coração na espora E depois que eu for embora Nunca mais falo contigo Quando eu estiver distante Além destes bares e montes Não voltarei nunca mais Aconteça o que acontecer Nem que eu tenha que morrer Não darei um passo atrás Quando eu estiver distante Além destes bares e montes Não voltarei nunca mais Aconteça o que acontecer Nem que eu tenha que morrer Não darei um passo atrás Não praying destes bares tomas Não dorme deso 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 Nunca mais